olá pessoal aqui o Edvão Velasco apresentando plantas do cerrado se você quiser ver as plantas do cerrado saber como estão vem comigo eu mostro o cerrado pra vocês hoje quero falar sobre essa plantinha aqui ó místia mirtilifolia gente olha assim ó pra essa planta parece um buquê de flores né aqui bem simples olha só mas se for cravar aqui olha pra tentar achar a raiz vai dar de cara com caule bem desenvolvido aqui ó grosso às vezes bem grosso mesmo como se fosse o tronco na verdade é o tronco da árvore parece a parte final a copa da copa da árvore como se aqui olha fosse uma árvore de como dizer aí cinco metros seis metros e aqui está a copa da árvore o final da árvore então ela essa planta aqui ela é bem desenvolvida para baixo caule desenvolvido para baixo e dá um frutinho muito bonito também comestível mas muito mais bonito do que degustável é uma planta realmente extraordinária aí as florzinhas né família mirtaceae tá aí que beleza né uma planta muito bonita é eu mostrei acho que mostrei no ano passado não me lembro muito bem se mostrei os frutos mas havendo possibilidade mostraremos esse ano os frutinhos pra vocês verem como são frutinhos bem bonitinhos é uma planta acima de tudo muito ornamental e é sucesso vital e aproveitando pra vocês mostrando aqui ó essa planta aqui ó essa planta aqui é fruta de tatu né pra dose e aqui tem uma concentração muito grande aqui ó essa planta aqui ó e aí nasce o fruto já tenho mostrado bastante dessa planta aí olha só como que tem né e aí nasce o fruto já tenho mostrado bastante dessa planta aí nós vamos sempre atualizando para vocês aí essas coisas do cerrado você que gosta vem comigo que eu sempre estou mostrando as coisas do cerrado para vocês aqui também tem muito olha só e tem muita frutinho verde ainda está precisando pessoal é de chuva o calor tá muito intenso esses frutinhos aqui são frutos aqui são frutos do tempo de chuva a chuva tá demorando um pouquinho para se firmar dá uma chuva mas para e aí o sol castiga planta né olha só como é que tá bonito né é um fruto degustável isso aqui já tá até estragado tá bichado aí ó tem bastante frutinho aqui para amadurecer precisando de uma chuva olha só eugênia é calicina é pitanga do cerrado pitanga do cerrado pitanguinha do cerrado isso aqui sucesso vital pessoal vem comigo que eu mostro para vocês as coisas do cerrado aí